Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aí para esclarecermos algumas dúvidas do cotidiano e antes de eu responder se o policial do sexo masculino ele pode fazer uma abordagem pessoal em uma mulher clique aqui embaixo no botão gostei para dar uma relevância melhor no vídeo e se inscreva nesse botãozão vermelho aqui, tá certo? A pergunta é, o policial do sexo masculino ele pode fazer uma abordagem, uma revista pessoal em uma mulher? Antes de eu responder essa pergunta, veja só o que o artigo 244 do Código de Processo Penal diz a respeito da busca pessoal Vamos lá? A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar Então você já viu aí que qualquer um pode ser abordado pela polícia havendo a fundada suspeita e os demais requisitos previstos no artigo 244 do Código de Processo Penal Vou repetir de novo, qualquer um pode ser abordado O artigo 244 do Código de Processo Penal que eu acabei de ler não exclui, não diz que trabalhadores não podem ser abordados É porque isso é muito comum quando a polícia vai fazer uma abordagem a pessoa falar não, eu sou trabalhador como se isso blindasse ela de uma abordagem policial Agora, o artigo que vai responder a nossa pergunta é o artigo 249 do Código de Processo Penal Vamos ver o que ele diz? A busca em mulher será feita por outra mulher se não importar retardamento ou prejuízo da diligência E aí, trabalhador? O que isso significa? Significa que o policial do sexo masculino ele pode sim fazer a busca pessoal na mulher desde que não há outra alternativa se não fazer isso Imagine aí a seguinte situação 3 horas da manhã acabou de ocorrer um homicídio você policial numa guarnição composta apenas de policiais do sexo masculino numa ronda se depara com uma mulher no local ermo tá um calor da gota serena e essa mulher tá com blusão de frio que é fundada suspeita melhor do que essa E aí? Você deixaria essa mulher escapar? Você não faria uma abordagem por achar que não é correto por achar que não pode fazer abordagem numa mulher? Tenho certeza que não, né? Até porque os meios ali justificam os fins Provavelmente a arma do crime vai estar ali com a mulher que é o que já fazem E que de acho é fundada suspeita? Pois é, a fundada suspeita está aí no exemplo que eu dei Tá um calor da gota serena e a pessoa, a mulher, por exemplo ou qualquer um tá com um blusão de frio com um capuz que é suspeita de algo errado maior do que essa Como a esmagadora maioria das viaturas policiais brasileiras não possuem sistema de câmeras É interessante que caso você policial do sexo masculino faça uma abordagem em uma mulher solicite a presença de uma testemunha anote os dados de uma testemunha que esteja próximo para que lá na frente ela não diga algo e sobre para você Mas nunca chame uma mulher qualquer da rua para fazer essa abordagem na suspeita, na mulher suspeita porque essa mulher não vai ter um treinamento adequado e o que vai estar em jogo ali é a sua segurança No final de tudo tudo ali vai depender da postura policial ele ser respeitoso e técnico Então fique ligado que o excesso aí você pode cair na lei de abuso de autoridade Portanto bom senso é tudo Se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deu like a hora é agora dá um like aí clique no gostei para dar uma certa relevância no vídeo e não se esqueça de se inscrever nesse botãozão vermelho aqui Tá certo? Forte abraço Tamo junto